Olá, seja bem-vindo ao Bande Cidade. Desta sexta-feira começa oficialmente a vacinação contra a Covid-19 em crianças no Maranhão. E você vai ver também. Salta para mais de 1170 famílias desabrigadas e desalojadas no Maranhão por conta das chuvas. Governadores decidem descongelar ICMS do combustível. Foram dois meses de imposto sem reajuste. Sem prefeito, a cidade de Pinheiro segue sem administrador depois que prefeito Luciano Genésio foi afastado por conta de investigação da Polícia Federal. Posse da nova gestora será segunda-feira. E mais, menos o pré-candidato na disputa pelo governo do estado, Felipe Camarão anuncia que vai disputar vaga de deputado federal. Estas e outras notícias agora no Bande Cidade que já está no ar. Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, a espera acabou. Uma menina autista de 11 anos é a primeira criança no Maranhão. Uma menina autista de 11 anos é a primeira criança no Maranhão.